Miguel, depois do pódio na última corrida, o objetivo de agora? O objetivo de agora é estrearmos aqui no Porto Alegre com um clima seco, com um bom clima, com boa tração e vamos tentar usar o prólogo e os primeiros 60 km do primeiro dia para nos habituarmos à moto, para testarmos as últimas afinações, para depois no dia de sábado conseguirmos atacar ao máximo de forma mais consistente. Vamos a ir!